Hoje a gente quer comemorar junto com vocês os 95 anos do meu partido, o Partido Comunista do Brasil. E eu decidi fazer esse vídeo com um pouco das coisas que eu escuto daqueles que são contra as nossas ideias. Então eu quero começar falando com vocês sobre uma das coisas que eu escuto eventualmente e que mais me entristecem pela nossa ignorância histórica mesmo, que é o fato de dizerem que para ser comunista não pode acreditar em Deus. Ou que os comunistas são contra a liberdade religiosa. Não, nada a ver, irmão. Isso é uma mentira, uma desinformação e é uma bobagem até. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, em 1946, foi Jorge Amado, escritor Jorge Amado, Gabriel, sabe? Jorge Amado, ele era deputado constituinte do meu partido. Foi o autor da emenda à Constituição que garantiu a liberdade religiosa. Se hoje a gente tem essa quantidade de pessoas que podem se casar em diversas religiões, por exemplo, ou em nenhuma delas, nós devemos isso a essa emenda de 1946 de autoria do Jorge Amado, deputado constituinte comunista. Outra bobagem que falam sobre a gente é que nós somos um partido autoritário. Autoritário. Somos muito autoritário. O estranho é que quem fala isso é justamente quem apoiou os regimes autoritários que perseguiu o nosso partido e a nossa militância. O PCdoB é um partido que, em quase todos esses 95 anos, viveu na ilegalidade, na clandestinidade. Por quê? Porque o Estado brasileiro proibia a nossa existência. O Estado Novo, a ditadura militar. Normalmente, quem fala que nós somos autoritários são justamente esses que apoiam a ditadura. E outras bobagens que falam sobre o comunismo, né? Tipo assim, é comunista, não divide a pasta de dente, a escova de dente, como se os bens, que a gente chama de bens de consumo, fossem socializáveis. Não tem nada a ver. Então, outra hora eu vou gravar um vídeo só sobre outras bobagens que falam sobre o comunismo, né? Mas hoje eu queria fazer essa homenagem pro nosso partido, que é o partido que garantiu a liberdade religiosa no Brasil, que é o partido que mais lutou contra as ditaduras do nosso país, né? Os autoritarismos do nosso país, que é o partido com mais mulheres na política, que é um partido presidido por uma mulher, que tem uma líder mulher na Câmara, uma líder mulher no Senado, que é um partido que me orgulha muito. Não é fácil, mas é preciso acreditar num mundo diferente. Eu acredito num mundo diferente, num mundo justo e num Brasil que seja justo e bom com todos os brasileiros. Eu acho que a gente tem que querer que o nosso país seja o melhor que ele pode ser. E eu realmente acredito que pra isso nós precisamos ter justiça social. É por isso que eu sou militante do Partido Comunista do Brasil. Longa vida ao nosso partido e aos nossos sonhos de igualdade.